Em 2021, volta ao Festival da Juventude pela Paz, novamente online, gratuito, 31 de janeiro de 2021, transmissões ao vivo, 11h17 horas, horário de Brasília. Um chamado a todos os jovens, pela paz, expressando um coração sincero pela arte, música, dança, serviço, conexão com o divino e amor aos reinos da natureza. Juntos pela Paz Não perca, venha participar com a gente.